E eu começo também um programa falando aqui... Márcia, fecha nessa arte santeira aqui, nesse São Francisco. Fecha aqui dele, olha aqui. Olha que lindo esse São Francisco. Olha aí, esse São Francisco, ele é de um... dos maiores, dos maiores do mundo artesões. E ele é piauiense. Esse São Francisco é do Mestre Expedito. Olha aqui eu com o Mestre Expedito, entrevistando o Mestre Expedito. O Mestre Expedito, durante várias vezes, ele me deu entrevista no programa Mariano. Porque o programa Mariano é isso. O programa Mariano é exatamente para fazer acontecer a cultura do Estado do Piauí. Quem tem vez, quem quer, quem fala, é aqui no programa Mariano. E o Mestre Expedito, aqui é uma cena do Mestre Expedito no programa Mariano. Isso deve ter 10, 15 anos. Porque o programa que mais valoriza a arte e a cultura do Estado do Piauí é o programa Mariano. O programa que mais valoriza, que mais cuida dos artistas do Piauí, nesses 29 anos, é o programa Mariano. Olha aqui a prova. A prova está aqui. Essa foto deve ter 15 anos ou muito mais. O Mestre Expedito, no programa Mariano, conversando comigo. E ele me devou um dia de presente esse São Francisco na minha cadeira. Ele com a sua esposa. Ela deve estar me assistindo, porque ela me acompanha com seus filhos. Ele me deu de presente esse São Francisco. Olha que coisa linda. Eu tenho um acervo de São Francisco, eu faço coleção de São Francisco. E ele um dia foi na minha casa. À tarde, tomou um café comigo e levou para mim. Eu sou, não sou um homem privilegiado. Eu sou totalmente um dos maiores artesões do mundo. Estou falando de Piauí, não. Ele é do Piauí, mas ele é para o mundo. O mundo todo conhece a obra desse homem. Então eu quero homenagear hoje todos os artistas do Piauí, todos os segmentos, na arte, na dança, na gastronomia, porque são artistas também, na música. E todos, todos os artistas do Piauí se sintam homenageados através do Mestre Expedito hoje. Dizendo que os artistas do Piauí são bravos e são de verdade. Viva o meu Piauí!